Olá alunos, olá familiares, novamente nós aqui para mais uma aula de ciências para os quartos e quintos anos. Professor Alex de Souza, vamos estudar? Prepara aí o teu material, caderno, lápis, borracha, caneta e vamos cada vez mais estudar e aprender sobre ciências. Hoje o assunto, vamos falar sobre a importância do processo de decomposição para a sustentabilidade e a harmonia dos ecossistemas. Preste bem atenção, anote tudo e vamos para a nossa aula, que no final sabemos, tem aquele desafio. Vamos embora. Olha só, as relações alimentares, nas relações alimentares, eu sempre venho tomando parte, sempre falando sobre a questão das relações alimentares. Produtores, consumidores e decompositores, que é como os animais, os seres vivos, eles se colocam. Alguns produzem o alimento, outros consomem e outros decompõem. Na aula de hoje, nós vamos dar mais ênfase ao ato de decompôr. Para entendermos por que é importante a presença de fungos e bactérias e o que eles desempenham na natureza. Vamos embora. Observe aí essa cadeia alimentar. Na aula passada falamos sobre a cadeia alimentar e o fluxo de energia. Sempre nós colocamos, classificamos animais em produtores, consumidores e decompositores. Mas existe um outro tipo de classificação que eu quero que nós aprendemos hoje. Vamos aprender hoje. Os animais, eles podem ser também, os seres vivos, desculpa, eles podem ser também classificados em autotróficos, que são os seres que produzem seu alimento, e os heterotróficos, que são os seres vivos que consomem outros seres vivos. E eu quero destacar também aqui os seres heterotróficos, que são os decompositores, que são aqueles que decompõem, em especial, a matéria morta, ou excrementos, e assim sucessivamente. Preste bem atenção e vamos destacar. Nós vamos focar na aula de hoje nos seres decompositores. Que são? São os seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica nos ecossistemas. Ao realizar o processo de decomposição, fungos e bactérias liberam para o ambiente elementos químicos que estavam presentes nos restos mortais dos seres vivos. Tanto restos mortais de animais e de vegetais, como também dos excrementos, fezes, urinas e assim sucessivamente. O resultado desse processo de decomposição, ele tira principalmente elementos como o carbono, retira desses restos mortais, que é reaproveitado pela natureza, exclusivamente pelo solo, que depois vai para as plantas. Uma das funções principais, a importância dos decompositores, que é o fogo da nossa aula de hoje, é a ciclagem de nutrientes, que é a contínua transferência de substâncias entre o solo e as plantas e vice-versa. Preste bem atenção nesse esquema. Se você perceber nas minhas aulas, eu gosto muito de trazer os esquemas para ficar bem claro. Nós sabemos, retomando outras aulas que já foram postadas, sabemos que os seres produtores, os vegetais, eles realizam a fotossíntese, obtendo a energia solar, o gás carbônico da atmosfera e também nutrientes do solo. Os animais herbívoros, eles obtêm, eles obtêm dos vegetais, o carbono. Quando acontece de eles falecerem, morrerem, ou despejar na natureza também excrementos como fezes e urinas, entra em ação os seres decompositores. Esses organismos, ele pega essa matéria orgânica e retira nutrientes que voltam novamente para os vegetais, que reaproveitam esses nutrientes para a realização da fotossíntese, transformando nisso num ciclo que se mantém contínuo. Para entendermos melhor, veja só. A matéria orgânica do solo apresenta em torno de 58% do carbono na sua composição. A matéria orgânica acaba se transformando num substrato energético para o crescimento dos decompositores, dos micro-organismos, que são de extrema importância, estão presentes no solo. E esses micro-organismos, eles realizam a mineralização e imobilização desses nutrientes, mantendo os nutrientes no solo. Também realizam a decomposição de resíduos, formação dos humus e liberação de nutrientes que podem ser utilizados pelas plantas. Veja como esse trabalho dos decompositores é importante para a agricultura, que se utiliza do humus ou de estrumes para poder que as plantas possam crescer e se desenvolverem melhor. E isso torna-se um ciclo de troca de nutrientes, por isso que chamamos de ciclagem de nutrientes. Vamos ver um pouco mais sobre a importância dos decompositores. Olha só. Para que aconteça a decomposição, há três fatores básicos que facilita a decomposição. É a umidade, o calor e o oxigênio. A umidade garante a proliferação dos micro-organismos e permite que alguns esporos germinem. Ou seja, com a umidade, os micro-organismos conseguem se movimentar com mais facilidade. O calor acelera esse processo, pois aumenta também consideravelmente o número de micro-organismos em pouco tempo. O calor auxilia para que os micro-organismos se multipliquem. E o oxigênio é necessário para que eles respirem, já que são seres unicelulares. Decoror, umidade, calor e oxigênio. São fatores que ajudam na decomposição. Eu trouxe alguns casos que podem ocorrer que a decomposição fique mais lento ou até não ocorra. Ok? Se por acaso falta, haver a falta de umidade, temperaturas muito baixas, falta do calor e falta do oxigênio. A decomposição pode não ocorrer ou se tornar de forma lenta. Exemplos da natureza são os fósseis encontrados. Ok? Na primeira imagem, a falta de umidade e ocorreu, você pode encontrar, acabou-se de encontrando fósseis de milhares de anos. Na temperatura, com temperaturas baixas, temos o exemplo aí desse mamute que foi encontrado em geleiras, basicamente inteiro. E o exemplo também dos insetos que foram encontrados cristalizados. Então, se não há umidade, se a temperatura está baixa, se há falta do calor e não há o oxigênio, então a decomposição pode não existir ou ela agir de forma lenta. Vamos ver no nosso dia a dia também como podemos tardar a decomposição. Pegando esses exemplos como foi falado sobre a questão dos fósseis. No nosso dia a dia podemos tardar a decomposição com a refrigeração de alimentos e congelamento dos alimentos. São alguns exemplos. Por quê? Há a queda da temperatura. Como nós sabemos que os micro-organismos com a umidade e com o calor eles se proliferam e multiplicam. Com o resfriamento dos alimentos e o congelamento deles, esse processo ele é diminuído e é evitado. Existe outro tipo que eu não coloquei aqui na imagem, mas eu queria citar que não é tão conhecido por vocês. É a questão de guardar alimentos no vácuo, impedindo que o oxigênio entre. é uma outra forma também de evitar a decomposição de alimentos. Ok? Vamos entender um pouco mais. Veja só. O que aconteceria se não existisse os decompositores? Primeiramente, não haveria essa ciclagem dos nutrientes, deixando o solo pobre para o desenvolvimento da agricultura. Lembrando que os vegetais necessitam desses nutrientes do solo para poder se desenvolver. Seria também possível andar normalmente sobre o planeta, pois uma grande quantidade de cadáveres estaria espalhada por todo o território. Então, imagina só na superfície da Terra, cheia de cadáveres, de animais, as plantas não se decompõem, cadáveres de pessoas também, pessoas que faleceram, morreram, porque sem os decompositores, toda essa matéria morta iria permanecer intacta. Da mesma forma como os seres produtores não realizariam a fotossíntese e desapareceriam, causando extinção de todos os animais consumidores. E, consequentemente, a vida humana, a nossa vida também, seria afetada, porque não haveria mais animais e vegetais que são tão importantes para a nossa alimentação e para o equilíbrio do ecossistema. Deu para você entender qual a importância desses seres microscópicos que, muitas vezes, nós desprezamos, mas eles exercem uma função muito importante para nós. Agora, chegou aquele momento do desafio, a hora do desafio, ok? Se você prestou bem atenção na aula, vamos fazer o seguinte, uma entrevista com duas pessoas de sua família. Você vai perguntar, o que podemos fazer para que os alimentos demorem para se decompor ou apodrecer? Você vai colocar o nome dessas pessoas, a idade, e anotar tudo o que elas falarem. Vamos compartilhar conhecimento, tá certo? Coloque no seu caderno, se você separou na matéria de ciência, anote tudo e bom trabalho! Por hoje é só. A nossa aula termina agora. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Faça o desafio, tá certo? E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!